A cunha, menino, a sanfona vai tocar, nordestino faz piada, quero gargalhar. Com meu bordão sendo cantado, eu fiquei emocionado. Vendo a plateia aplaudindo, a boa vista na avenida, que desfilou cantando e sorrindo, fruto de uma comunidade destemida. Que o humor homenageou, pra mostrar a importância de sorrir. E o público todo cantou, sorrir é resistir. Em festa, ficou o meu coração, com essa homenagem maravilhosa. Agradeço a todos, sem exceção, e espero que a escola seja vitoriosa. Me emocionei ao ver o Tonho Gigante, e por toda a avenida, vi o povo vibrante, que fez e faz parte da minha vida. Capixabas, muito obrigado. Foi aqui que comecei, e por ter no rádio estourado, na TV Nacional eu cheguei. Por tudo isso, estou emocionado, com essa linda homenagem que recebi. Só me estimula a continuar focado, na minha missão de fazer sorrir. A Cunha Menina 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 A Cunha Menina